Já é tarde, e amanhã vocês tem uma viagem importante pra fazer. Antes de dormir, é sempre bom deixar os seus itens a postos. Pois apesar de metade do agrupamento estar em patrulha, nada garante que esses incompetentes irão deixar o acampamento seguro durante a madrugada. Então eu te pergunto, qual é a combinação de itens que você escolheu? Se você escolheu o amuleto de detecção do perigo e o anel ariete, você clica aqui em cima. Se você escolheu o amuleto de detecção e o cinturão da força, você clica aqui embaixo. Se você escolheu a manobra do escudo arcano e o anel ariete, você clica aqui em cima. Mas se escolheu a manobra do escudo arcano e o cinturão da força ampliada, você clica aqui embaixo.